O que é o braço? Eles são feitos com chapas de 5 milímetros, mas nesse braço de suspensão eu vou usar uma chapa de 6 milímetros e meio. Não parece muita coisa, mas dá pra ver que a diferença é grande. Eu vou checar se a peça vai aguentar o peso do motor, das rodas. Tudo que ficar apoiado nesse braço de suspensão tem que ficar totalmente firme. Eu vou ver como ficou. Agora eu posso montar todas as peças, dar os pontos de solda e fechar. Oi, John. Me ajuda a parafusar? Ajudo, claro. O braço inferior tá parafusado. Agora eu vou centralizar a manga do eixo e aí a gente monta o braço de suspensão superior, que também vai ser reforçado. Esse é o motor que o Bill escolheu, um Ford Power Stroke 60, turbo diesel, para o caminhão entregar o leite na hora certa. Um dos motivos que eu gosto de trabalhar com o Dorian é porque ele monta os motores diesel do zero. Então esse motor tá sendo feito especificamente pra esse caminhão. Tem que girar. Eu tô limpando onde vai o cabeçote. Assim a gente maximiza o torque e o motor fica mais confiável. Pra aguentar tanta potência, ele tá fazendo a prova de balas com as juntas e os parafusos corretos. Essas juntas pequenas, uma junta comum custa uns 12 dólares. Mas quem já teve um caminhão que vazou óleo, sabe que vai ter que retificar o motor. Não pode deixar o motor diesel parado por muito tempo, ainda mais o meia zero, tem que andar. É bom passar um pouco de óleo pra evitar o atrito de metal com o metal. A gente fez uma junta sob encomenda pra garantir que não vai vazar. Agora eu vou colocar os cabeçotes e começar a apertar. Eu vou colocar as varetas. Precisa conferir se as varetas estão em cima dos tuchos no comando. É isso que empurra as válvulas do cabeçote. Eu não vou usar os parafusos originais, porque eles não têm a mesma resistência desses prisioneiros. Sempre use prisioneiros reforçados. Quando alguém fala que quer dar uma reforçada no motor, é disso que estão falando. Esses prisioneiros são os que seguram os cabeçotes no bloco. E aguentam a compressão e as explosões que acontecem dentro do motor. Na hora de apertar, tem que começar pelo meio e ir pras pontas. Tem que apertar direito cada parafuso. São três sequências com apertos diferentes. Não pode chegar e apertar com sete quilos logo de cara. Se apertar demais, pode detonar a rosca ou até quebrar o próprio prisioneiro. Aqui deu. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Depois tem que montar o coletor de admissão, os filtros e o turbo. É um pouco mais forte do que o original. Melhora a amperagem do alternador, só um pouco. O último passo é montar as tampas de válvulas. Agora o Bill pode instalar esse motor e terminar no caminhão de leite. Ficou bom. Aqui está pronto. A suspensão está pronta? Está. É. Uma suspensão a ar sob medida, como nós fizemos para o Ford 1952, é um sistema mecânico que ergue e desce o caminhão. Numa boa. Com tantas peças móveis, quase todas feitas à mão, nós temos que testar todas as etapas. Vamos ver. Isso aí, John. Fica na frente ou fico atrás? Beleza. Pronto? Vai. Descendo. Não para de descer nunca. Essa suspensão ficou muito boa. É sempre bom eliminar alguma coisa da lista. Continuem checando. Vamos em frente. O que você quer fazer? Vamos começar removendo tudo isso. Depois a gente faz a porta. Beleza. Eu vou pegar as ferramentas e já volto, senhor leiteiro. As portas sanfonadas estão travadas e as laterais estão cheias de buracos de tiro. Então a gente vai arrancar tudo e fabricar novas do zero. A gente está cortando os painéis velhos enferrujados do caminhão. E agora a gente vai continuar cortando tudo o que der. Vamos substituir por painéis novos e essa lata velha vai ficar nova em folha. O John e o Ruddy arrancaram as portas e os painéis enferrujados do caminhão de leite. Agora eu quero ver debaixo da luz do sol. Quando esse negócio chegou, era apenas... Era só um sonho. Não era mais do que isso. A gente está refazendo cada peça desse caminhão. E todos os componentes vão ficar perfeitos. O motivo de eu ter tirado o caminhão da oficina é para poder olhar de longe e observar as proporções. Quando o dono for em uma exposição ou parar em um estacionamento, as pessoas vão chegar para ver. A gente percebe na hora se tiver alguma coisa estranha. A gente tem que rebaixar o teto desse troço. Esse teto é alto demais. As proporções não estão certas. A gente vai cortar 12 centímetros. Começa duas vezes e corte uma. Para cortar o teto, tem que fazer direito. Não pode ir cortando as colunas do nada. Senão, depois não vai alinhar. Há muita engenharia no teto, porque é uma das principais estruturas de um veículo. A gente tem que saber direito quais são os painéis que serão cortados primeiro. São oito pontos de contato que seguram esse teto. Então, tem que seguir a ordem certa para saber qual coluna vai cortar primeiro. A gente começa com as colunas que sustentam menos peso. Depois de cortar tudo, essa coluna vai descer e alinhar aqui embaixo. É óbvio que essa coluna inclinada não vai alinhar quando descer o teto. Então, nesse caso, a gente vai ter que ser criativo e fazer alguns cortes angulados. Tem que manipular as colunas para encaixar perfeitamente. E quando puser os vidros, as janelas vão ficar retas e bonitas. Você quer descer à frente ou eu desço atrás? Pode ser. Essa cabine está ficando boa. Olhando de longe, ela parece bem mais proporcional. Eu acho que do jeito que está agora, é o jeito que tem que ficar. Legal. É um caminhão de leite e a gente quer manter o estilo do caminhão de leite e não deixar parecido com um caminhão qualquer. É. Mas antes, o alinhamento está fora na frente. É mais fácil e vai ficar mais forte se a gente fizer uma moldura nova do para-brisa. Primeiro, a gente inclina a frente, nós colocamos os batentes das portas atrás e depois a gente faz os painéis novos dos batentes. E aí a gente vê o que falta fazer. Essa chapa que eu tenho aqui tem várias curvas e arcos legais. São os projetos mais gostosos de fazer. Agora que a moldura do para-brisa está cortada, eu vou levar para o John para ele começar a soldar no lugar. E aí, John, pronto para soldar? Eu nasci pronto. Ah, parece que está aí de bobeira. Segura aí. Assim está bom, Rudd. Eu vou levar a chapa na máquina e dobrar as pontas. Eu estou usando a máquina para marcar as linhas que vão formar essa curva e cada linha vai fazer o metal dobrar. Eu deixei as linhas mais largas aqui do que aqui, porque esse raio vai ficar um pouco maior e um pouco menor aqui para seguir as linhas do teto. É, ficou bom. Eu vou levar no caminhão e fazer os ajustes finais. Eu deixei as pontas dobradas. Vamos ver se encaixa direito. Eu estou confiante. É. Como eu disse, confiança. O John vai fabricar as novas portas suicidas à mão, porque as velhas portas sanfonadas não servem mais. Eu queria ter mais uma mão. Eu coloquei os batentes agora. Eu vou medir a largura da porta para cortar os tubos quadrados. Eu vou dobrar os tubos, porque a porta vai seguir o contorno do teto. Tem que soldar a estrutura. As maçanetas. As portas vão soldadas no outro lado da maçaneta. Eu monto tudo e essa porta vai estar praticamente pronta. É, essa porta não sai mais daqui. E fecha direito. Nós cortamos esses painéis inferiores, arredondados em cima e embaixo. Assim fica mais resistente. O painel não vai entortar quando soldar a parte de cima na parte de baixo. Vamos ver. Fez um belo trabalho. Parece um caminhão de leite. Ficou reto. Será que você consegue acertar a curva? Eu não sei se eu consigo. Sei lá, você consegue. Você é o melhor. É o melhor nisso. Eu sou o melhor? Você é o cara. O John está seguindo as linhas originais do caminhão. Eu passei a chapa na máquina. O metal esticado segura a tensão do painel e aumenta a rigidez. Está alinhado com a janela, bem retinho. É, você caprichou, John. Quando eu peguei esse projeto, eu sabia que ia dar trabalho. Da parede de anti-chamas para trás, eles fabricaram quase todos os componentes. Hoje é o dia? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu sei que vocês não aguentam mais olhar para esse troço. Seria bom ficar sem ver isso por alguns dias. Vamos mandar para o jateamento de areia. Hoje é o dia.